O projeto deve ser apresentado na próxima semana. Um dos pontos polêmicos é a proibição da instalação de equipamentos fixos nas calçadas de Goiânia, como bancas de jornais e pit dogs. Essa notícia deixou os comerciantes apreensivos. Pra gente isso foi surpresa, né? Não tínhamos conhecimento, né? Então assim, a gente acabou ficando até meio assustado, né? Existem pelo menos 1.600 pit dogs em Goiânia que já são tradição da cidade há 50 anos. A ideia da prefeitura é padronizar e regularizar esse tipo de comércio com o intuito principal de garantir a acessibilidade do pedestre. Já está aqui há tanto tempo, não tem por que mudar, né? Mudar o que está bom. Um lugar como esse aqui eu acho que dá simples para o pedestre passar, mas tem outros lugares que eu acho que deveria dar uma analisada. Ainda não está definido como será a ação com as estruturas que já existem nas calçadas. O município quer propor que esse tipo de comércio seja padronizado. Todos de alvenaria e um tamanho máximo de 15 metros quadrados. Eles podem ter espaço para banheiros, guardar cadeiras e mesas e uma construção à parte para o gás de cozinha. Fora isso, a prefeitura também quer regularizar os pit dogs. Os comerciantes têm até o dia 12 de novembro para atualizar o cadastro no Paço Municipal. O Leonardo é dono de um pit dog e foi pego de surpresa com a notícia. Estou realmente assustado, porque a gente não sabe como vai ser a forma de regularização, como que vai ser, se eles vão tirar as que já existem ou vão dar um certo tempo para a gente poder regulamentar, entendeu? A gente quer trabalhar certinho, mas com a verdadeira situação real do país a gente fica meio cismado com essas notícias que pegam a gente de surpresa. Obrigado.